Eu não tenho experiência em Série A, não tenho medo de falar isso. Mas não tenho experiência em Série B tampouco, e salimos campeões. Não acho que vai ser uma diferença que se sinta muito, mas já todos conhecem Série A. Eu não la conozco. Conozco de ver muitos jogos, porque vi quase todos os jogos do ano. Eu gosto de ver futebol. Eu acho que não vai ser muita diferença, mas tem. Tem experiência de outros treinadores que eu não tenho.